Depois das denúncias, Carla Dinorá procurou o jornalismo da Record para se defender. Ela é suspeita de não devolver parte do dinheiro de duas negociações imobiliárias. Maria Lucia afirma que pagou 48 mil reais em dinheiro para Carla referente à compra de uma casa, mas que não recebeu nem o imóvel e nem o dinheiro de volta. Como eu estava com dinheiro, eu peguei os 10 mil e o meu menino depositou na conta do marido dela. Aí passou mais um dia e ela pediu 35 mil, que eu tinha que dar mais para poder ficar mais fácil as prestações para mim. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu passei mais 35 mil. Aí depois ela pediu mais três para fazer a documentação. Eu falei, não, está tudo liberado para o senhor. Já Maria Badia diz que pagou 22 mil reais como entrada para a compra de uma casa. O dinheiro que ela recebeu como herança foi entregue para a imobiliária da Carla, só que a transação do imóvel não deu certo e parte do dinheiro não foi devolvida. Os 22 mil eu entreguei para ela. Eu falei, repito, muito custo, os construtores devolveram os 7 mil e os outros. Carla reconhece parte dessa dívida e diz que chegou a propor uma negociação amigável para pagar, só que não foi aceita. Eu fiz um acordo com ela, amigável, sem ser judicial, para que eu devolvesse mil reais por mês. Eu fiz o primeiro pagamento, depois eles me procuraram querendo mudar esse acordo. E da maneira que eles queriam, eu não tinha condições de devolver. A imobiliária da Carla é responsável por vender imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ela faz a intermediação entre o construtor e o comprador. Só que, segundo ela, nesses dois casos, aconteceram problemas durante a negociação, que impediram o fechamento do negócio. A dona Maria Badia, ela me procurou, fechou um contrato com a gente de compra e venda, com quatro meses de prazo. No caso dela, foi mudado o normativo interno, que nesse normativo o imóvel não se enquadrou mais. A documentação do imóvel precisava de mais 20 dias para ser liberado para que a Caixa fizesse financiamento. No caso da dona Maria, da outra Maria, da Maria Lucie, ela realmente, da mesma forma, me procurou, fez um negócio comigo em termo de ação, levou toda a documentação, o crédito foi aprovado, só que na hora de fazer o faturamento, documentação da casa ok, o crédito dela aprovado, tudo certinho, o filho dela mudou de empresa, de CNPJ, e o contra-cheque dele veio de menor valor. Nesse caso, ele foi reavaliado pelo banco, e o crédito dele diminuiu em relação ao que foi aprovado no início da nossa negociação. E por que o dinheiro dela, então, não foi devolvido? O dinheiro dela foi devolvido, em paixas. Carla conta que já trabalha com venda de imóveis há 20 anos, e que nunca tinha tido esse tipo de problema. Eu já entreguei mais de 500 casas. Jamais eu deixaria um cliente meu numa situação complicada. Durante a entrevista, Carla disse que possui todos os recibos das negociações, porém não apresentou nenhum documento. Os dois casos agora estão na justiça. A corretora responde também uma ação criminal por estelionato. Ao final, o juiz, o judiciário, vai sentenciar. Em caso de sentença, se for o valor condenatório em si, será feito na medida em que a justiça pleitear, na medida em que a justiça decidir, será arcado pela... de norar empreendimentos. A defesa da corretora conta que todo o valor devido será pago. Mas como os processos já estão em andamento, o advogado descarta uma nova tentativa de negociação extrajudicial. Nesses processos que já deram entrada, ela não estaria mais aberta. Tendo em vista que, já que teve essa opção de recorrer judicialmente, nós iremos negociar todos, iremos aguardar aí sentença judicial para que sejam feitos os pagamentos.